Ah, é excessivo. O que foi, filho? O que é isso, meu amor? Ela é menina. Ela é menina e você é menino. Ó, fica brava. Ela não gosta. É, filho. Que cachorro bravo. Vem, Taz. Taz, que lindo também. Você não gosta também do tibêzão? Não? Não gosta do tibêzão? Hã? Tibêzão é muito fofo. Ô, Taz. Taz. Ô, Taz. 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 O que foi? Você tá irritado? Você só vai parar quando a mamãe tirar a Thay daqui? Hein? Ó que bonzinho que é o tibêzão. Não é ciúmes do tibêzão da Thay, né? Que você tem? Hein? É? É ciúmes da Thay? Eu posso com isso.